Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho, aqui do canal Matemático Tec, e nesse vídeo temos aqui a seguinte expressão. Expressão envolvendo aqui potências com expoentes fracionários, beleza? Então, vamos aqui simplificar esta expressão. Vem comigo, olha só. Perceba que aqui no numerador temos um produto de potências com a mesma base, ou não é? Quando temos um produto de potências com a mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Nesse caso aqui, a base é 5. Então, vamos repetir a base 5, somando aqui os expoentes, ficando menos 1 meio mais 1 terço. Isso tudo dividido por... Aqui no denominador também temos um produto de potências com a mesma base. Quando temos um produto de potências com a mesma base, novamente, repetimos a base e somamos os expoentes. Aqui, olha, pega o 2 quintos mais o menos 3 meios, certinho? Ficando aqui, olha. Aqui no numerador eu vou repetir a base, certo? E vou trabalhar com o expoente aqui, já que temos uma soma entre frações com denominadores diferentes. Como os denominadores são diferentes, temos que reduzir essas frações ao mesmo denominador, certo? Bom, como os denominadores aqui são 2 e 3, 2 e 3 são primos entre si, basta inicialmente pegar e multiplicar os denominadores, certo? 2 vezes 3, 6. O 6 vai ser o novo denominador. Você faz o seguinte, olha, pega esse novo denominador e divide pelo denominador antigo. O resultado multiplica com o numerador. Olha só. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Coloca aqui, olha, menos 3. Aqui também, olha. Coloco mais, certo? 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Coloco aqui. Beleza? Isso tudo dividido por... E aqui, olha, temos... Vamos repetir o 5 e vamos trabalhar aqui, olha, com o expoente também. Temos uma soma entre frações. Vamos inicialmente aqui, olha, pegar e aplicar as regras de sinais, né? Ficando 2 quintos, mais com menos, menos 3 meios. Com isso, aqui fica 5 elevado a... Temos menos 3, mais 2, fica menos 1, menos 1 sextos. Menos 1 sexto, sobre... Aqui, olha, no denominador, vai ficar o 5 elevado a... Aqui, olha, temos uma subtração entre frações com denominadores diferentes, certo? Então, no caso, vamos reduzir as frações aqui, olha, ao mesmo denominador. Como os denominadores aqui, olha, são 5 e 2, são primos entre si, então, basta multiplicar. Ficando 5 vezes 2, 10. O 10 vai ser o novo denominador. Aí, você faz o seguinte, pega 10, né? Esse novo denominador, divide pelo denominador antigo, o resultado multiplica com o numerador. Olha só, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. Coloco 4 aqui, olha. Menos 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 3, 15. Coloco 15 aqui. Ficando da seguinte forma. Aqui em cima, vamos apenas repetir. 5 elevado a menos 1 sexto, sobre... E aqui, olha, temos 5 elevado a 4 menos 15, menos 11. Menos 11, sobre 10. Então, perceba que temos uma divisão de potências com a mesma base. Quando temos uma divisão de potências com a mesma base, quando temos uma divisão de potências com a mesma base, repetimos a base, nesse caso aqui, o 5, e subtraímos os expoentes, ficando aqui, ó, menos 1 sexto, menos o menos 11 décimos. Beleza? Com isso, vai ficar 5 elevado a... Vamos trabalhar aqui, ó, com essa operação com frações, aqui no expoente. Vamos, primeiramente, aplicar aqui, ó, a regra de sinais, né? Ficando menos 1 sexto, menos com menos, mais 11 décimos. Ficando. Perceba que temos uma soma entre frações aqui, ó, com denominadores diferentes. Então, vamos reduzir essas frações ao mesmo denominador. Então, para isso, vamos pegar e calcular o MMC dos denominadores. Vamos fazer aqui, ó, o MMC, o mínimo múltiplo comum, de 6 e 10. Vamos aqui decompor em fatores primos. 6 e 10. Aqui dá por 2. 6 por 2 dá 3. 10 por 2 dá 5. Agora dá por 3. 3 por 3 dá 1. 5 não é divisível por 3, então repete. Agora dá por 5. Aqui, repete 1. 5 por 5 dá 1. Multiplicando aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum de 6 e 10 é 30. Belezinha? Com isso, ó, vamos pegar. O 30 vai ser, aqui, ó, o novo denominador das frações. Colocando aqui o 30 no denominador. Aí você faz lá o processozinho. Pega esse novo denominador, divide pelo denominador antigo, o resultado multiplica com o numerador. Olha só. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes menos 1, menos 5. Mais, aqui, ó, 30 dividido por 10, 3. 3, 3 vezes 11, 33. Igual, aqui, ó, fica 5 elevado a... Aqui fica menos 5 mais 33, que é o mesmo que 33 menos 5, 28. 28 sobre 30. Aqui podemos simplificar o expoente, né? Ficando aqui, ó, 5. Vamos por 2. Aqui por 2. E aqui dividido por 2, ó. 28 dividido por 2, 14. 30 dividido por 2, 15. Belezinha, olha só. Perceba que... 5 elevado a 14, 15 avos, né? É o valor, né? É a simplificação desta expressãozinha, né? Que está aqui em vermelho. Beleza? Então, é isso aí, coleguinho. Espero que tenha compreendido. Deixe seu curtir aqui nesse vídeo. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.